Vitor Sérgio Rodrigues O Boticário traz pra gente o jogador Quasar de cada equipe, Vitor Sérgio Aquele cara com determinação, com vibração, com energia Todas as características que só um jogador Quasar tem E no time da casa, o jogador Quasar é o Thiago Furlan, Vitor Sérgio Rodrigues É o 11 do time da casa, é o jogador Quasar do Guaraní de Sobral, Vitor Sérgio Exatamente, um dos destaques do time do Guaraní de Sobral na competição Atacante de muita movimentação, se mexe, se movimenta Aparece pra jogar, volta pra marcar Então é um jogador que se dedica muito, jogador que se doa muito E por isso tá ele aí aparecendo como o jogador Quasar do Guaraní de Sobral E você vai falar muito o nome dele no jogo, André Porque o que ele participa do jogo, às vezes com e às vezes sem a bola ajudando É uma grandeza E o jogador Quasar do lado do esporte, seu Vitor Sérgio É o Everton Felipe, tá aí ó, número 7, jovem promessa Da base da Ilha do Retiro Galera no Recife, bota a maior fé nesse jogador, hein Vitor Sérgio Exatamente, tá aí ele, o Everton Felipe Considerado um diamante lá, uma joia do esporte Não pode nem sair sozinho ainda na noite É, não pode, né Se é 6 anos de idade Exatamente, se vai chegar aquela situação, tiver que ir pra algum lugar Vai falar, identidade querido, aí o cara fala Vai pra ali, vai, vai pra ali Mas jogar bola, joga muita bola, tem qualidade Um jogador que pode dar ao esporte algo que tem faltado Que é a condição de criar Condição de criar oportunidade Porque tem o Neto Baiano na frente, Felipe Ozevedo Então tá aí o Everton Felipe, é o outro jogador Quasar do jogo Vamos ver então, Vitor Sérgio Rodrigues Qual dos dois jogadores Quasar de cada equipe Foi melhor da partida Quem é que foi aí, o Vitor Sérgio Rodrigues? Foi o Furlan ou foi o Everton Felipe? Everton Felipe Foi o Everton Felipe Tá aí, ó, a joia O considerado diamante do time do esporte Tá aí, cobrou falta, bola parada Deu drible aqui pelo lado direito, ó Tomou falta, que o hábito não deu Aí depois deu um traço lá pelo lado esquerdo Mostrou muita qualidade Demorou entrar no jogo, né? Olha lá, ó Botou na correria Passou, tomou uma paulada Demorou entrar no jogo, André Mas depois que ele entrou no jogo A partir dos 20, 22 Jogou muito bem Beleza, agora então O Vitor Sérgio Rodrigues A gente sabe quem teve a paixão de um vencedor Quem chegou mais longe Quem teve a força de vontade e persistência Pra ser o jogador Quasar de hoje O Vitor Sérgio Rodrigues O Vitor Sérgio Rodrigues Legenda Adriana Zanotto